Ah, 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 ah E aí de funk insano, se putaria fosse remédio Seu canal seria farmácia cachorro Hoje tem festinha, convoca as amiguinha Que na hora ela libera e começa a sentar Hoje tem festinha, convoca as amiguinha Que na hora ela libera e começa a sentar Tá deslizando, menina gostosa, vai deslizando pra mim Que eu vou tacar minha pica e cê tá com o bucetinho Que eu vou tacar minha pica e você toca, e você toca, e você toca, e você toca, e você toca Fui lá na 17, o baile tava lotadão A par de novinha, minha mente já milhão Vai novinha, vai, que eu vou comer, 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 comer seu bucetão Vai novinha, vai, que eu vou comer seu xerecão Vai novinha, vai, que eu vou comer seu xerecão Hoje tem festinha, convoca as amiguinha Que na hora ela libera e começa a sentar Tá deslizando, menina gostosa, vai deslizando pra mim Que eu vou tacar minha pica e cê tá com o bucetinho Que eu vou tacar minha pica e você toca, 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 e você toca Fui lá na 17, o baile tava lotadão A par de novinha, minha mente já milhão Vai novinha, vai, que eu vou comer, 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 comer seu bucetão Vai novinha, vai, que eu vou comer seu xerecão Vai novinha, vai, que eu vou comer seu xerecão Vai novinha, vai que o insano, tá?